Opa galera, beleza? Estamos aqui pra mais um Olha Geek, o quadro onde você fica por dentro de quase tudo que rolou na semana em relação ao mundo geek. Bora lá! Começando com a notícia triste, na última terça-feira o ator e também dublador Isaac Bardavi, conhecido por dublar Wolverine, veio a falecer aos 90 anos. Vai fazer muita falta, mano. Ele era um dublador excelente e fez parte da infância de muita gente. Dublando personagens como Tigrão do Ursinho Pooh, o vilão Esqueleto de He-Man, o Rei Harold de Shrek e até o Fred Kruger. É, descansa em paz Isaac. Encanto, a última animação da Disney lançada nos cinemas conseguiu uma incrível bilheteria e conquistou vários e vários fãs. Um dos momentos mais memoráveis do longa foi a performance da música We Don't Talk About Bruno, ou seja, não falamos do Bruno. Música que está liderando as paradas musicais, superando até Let It Go de Frozen na Billboard. De acordo com o site Variety, a Warner Media Kids & Family renovou a série infantil Ursinhos em Curso para uma segunda temporada na HBO Max e Cartoon Network. A série narra as aventuras de Pardo, Panda e Polar em suas versões mais novas, enquanto viajam em uma caixa para novos mundos fantásticos em busca de um lugar para chamar de lar. Nesta segunda-feira, a Netflix liberou o primeiro trailer da quarta temporada da série animada Desencanto, que está prevista para chegar à Netflix em 9 de fevereiro. A série se passa na terra dos sonhos e segue a história de Bean, uma princesa nada convencional que tem como companheiros em suas aventuras um elfo e o demônio Lucy. De acordo com o Cartoon Brew, o estúdio Toons Media Group está produzindo uma nova série animada de Sweat Cats, o Esquadrão Radical, de 1993. A nova animação foi intitulada Sweat Cats Revolution e está sendo desenvolvida desde 2015. A série original gira em torno de uma dupla de gatos que dedicavam a vida a salvar a cidade Mega Cat City, das garras de vários vilões que tinham como objetivo ou destruir aquela cidade ou conquistar o mundo. E para finalizar, as filmagens da série em live action de One Piece foram iniciadas. Como comemoração, a Netflix divulgou em seu Twitter duas imagens dos bastidores, onde vemos Eminem e Rudy que irá viver a Nami com a camiseta do anime. Além de Jacob e Romero, o Usopp, Tais Skyler, o Sanji e Inaki Godoy, que será o Luffy. Os três andando pelo set de filmagens. Mas enfim galera, essa é só a notícia da semana em relação ao mundo geek. E esse foi mais um Olha Geek, o quadro onde você fica por dentro de quase tudo que rolou na semana em relação ao mundo geek. É, eu já falei isso. Mas enfim galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma